Upgrade Grace E-mark, you got the hit though Ninguém me chama de obscuro pelo black drip que eu tenho vestido Eu fiz o meu próprio paraíso e sou nisso mesmo que eu tenho vestido Tanto fundinho na minha back contract, minha mente tenho poluído Tenho o controlo do meu body, me tornei bem scary, cê tava suído F**k, oi sou carita na minha pele porque sabem que eu sou Check-ins e botegas venentas só pra aprimorar o meu Não aceito pacto com o demônio porque com a minha vibe eu vou pro sky Não deixo nenhum desses caras tentar estragar o meu lugar Que voa Nenhum reira passa caravana, sou supremo, mas com força Porco diz a lama porque tá na força Posso na paia moeda, este é o meu conselho, como eu troco, tu tens porém nota Roupa, viste viste, tá bem ninho, sou da biunita, mas fazê ponta a ponta Desde o meu nono tá lista, apresenta-se, toma de quem não me gosta, aposta Tô cheio de pioma, gichalina, só comedia toda bichimicola E a doce me chama canafo, expressão não tá tropa, tipo só panela Tua bota, cê fica doitava, mó goela, mas quem fala diz-me sou febre amarela Barnes, me entornei em oligreira, lava do fulham que eu tornei em água Jordan, nunca peguei o meu droop, é bem clima, assim eu vou e se enxágua Cobo, é me seguir mesmo, sabendo que aqui é lá, só sai como água Seu peixe, tá no chute, disse que eu só vi, se eu não sei, vou tentar lembrar Let's go É aquela caixa pra mim aqui, sou com plano verde, ela tá cheia de paciência Dei prova e gostou, porque eu canto com o flow do nebo esquerdo da Grace Beatty Darkness que eu sou, mas tô como a morena, tipo o vento lubito Mano, eu sou na baba da bomba, mas na tua mina eu acendo o momento, yeah Aham Sempre que bate no escuro, só cura, só pandemia nos pisos se cura Doença no caixa, só parte a coluna de cabeça, os pés no meu poro te assusta Negga escorrega sempre que me veja, gang não esquiva sem ver que atropeça Boli com nigga, corrida sem pressa, furamos o motor e fica sem pressa Uh, se ninguém me chama de resposta, não me vê que tu é pique até o vestido, yeah Pensei na casa do paraíso, só nesse mesmo é pique até o vestido, yeah Tanto rodinho da minha pé, contrato, nem me fica no pão escudo Ninguém me chama de obscuro pelo black drip que eu tenho vestido, yeah Fiz o meu próprio paraíso e sou nisso mesmo que eu tenho vestido, yeah Tanto fundinho na minha pé, contrato, minha mente tem um poluído, yeah Tenho o controlo do meu body, me tornei bem scary, sem tapar o suído, yeah F*** Pois só quer entrar na minha pele, porque sabem que eu sou dark music Cheques e botegas venetas, ou pra aprimorar o meu shine Não sei tupaco com demônio, porque com a minha vibe eu vou pro sky Não deixo nenhum desses caras tentar estragar o meu dark e walk 量 Máquina got the head, though Máquina got the head, though Máquina got the head, though Obrigado.